O rote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar? Chama a Carol do Popo Fora a bunda do chão, vai, fora a bunda do chão, vai, fora a bunda do chão, vai A vez de todos novinhos, ela vem representando Vem daí da maravilha, um bumbum virado Get down It's your Música Música A pegitinha do novinho ela vem representando Vem da isa maravilha Bum 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 girando Bum 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 girando Bum 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 girando Aqueitindo aquecimento, ela vai te hipnotizando As irmãs metralha, vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Pachoras em diante, pachoras em diante Pachoras em, pachoras em, pachoras em diante Pachoras em diante Pachoras em diante Pachoras em, pachoras em diante Pachoras em, pachoras em diante Pachoras em, pachoras em diante